Não queremos deixar a oportunidade que temos para agradecer à Sandra, principalmente pelo convite, ao Sempre Festa, quase aqui o que ainda assinaram o pessoal, ao Brulho, brigadão meu, ao Fantasmo Zitano, ao Tiago, ao Silvio, ao André, ao Jorge Bruto, a todo o pessoal. A próxima cena... Graxista! A próxima cena é para vocês, meu. Legarde! É para vocês que vivem como eu, olha. Berinho, Berinho, Berinho! Não se enche o que está em casa! 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 Fets! 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 Tchau. 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 Tchau.